Começa na próxima terça-feira mais um ciclo de vistorias nas cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo. A Arena Corinthians na capital paulista vai ser a primeira a ser visitada. Até 24 de abril, os estádios de Curitiba, Cuiabá e Fortaleza também vão receber as visitas. A vistoria será feita pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, juntamente com o ministro do Esporte Aldo Rebelo e os membros do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local.